Loja infinitos, canecas, credenciais, minicards e adesivos, link na descrição. Fala pessoal, sou o Bob Max, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês então a minha bike elétrica, uma Sense Easy dobrável, então vamos lá. Pessoal, essa é a Sense Easy, essa bicicleta é fabricada aqui no Brasil, ela dobra a parte do guidão, ela vem com esse protetor aqui, pra você abrir e destarrachar, pra então ela dobrar a parte do guidão. Ela também dobra essa parte aqui do meio, você abaixa isso aqui, puxa e levanta e ela dobra a parte do meio. Os pedais dela também dobram, você aperta e volta, ele dobra. Aqui o cilindro, você precisa abrir aqui pra você descer o cilindro. A parte de trás, aqui é onde fica a bateria dela. Aqui atrás você consegue ver qual é a carga, é só você apertar aqui no comecinho, esse primeiro botão, você aperta aqui, ela vai te mostrar a carga da bateria. Aqui na frente, ela vai ter o controle, aqui é um suporte de celular que veio, aqui é o controle dela, onde você liga e aumenta a velocidade da bicicleta, ela vai até 25 km por hora. E ela funciona quando você pedala, então pra ela acelerar, você precisa pedalar. Eu vou fazer um vídeo com ela, usando essa GoPro, trazer aqui pra vocês, mostrando as ladeiras daqui de onde eu moro. Eu moro bem no morro, então eu moro bem no alto. O motor dela é aqui na frente, na roda da frente. Aqui é o motorzinho dela e aqui é o conector. Pra quem tem curiosidade, então a Sense Easy o motor é na roda da frente. A roda de trás, ela vem com essa, com esse passador aqui, que é um Nexus. Você não precisa estar andando com a bicicleta, você pode trocar de marcha, mesmo com a bicicleta parada, não tem problema. O Nexus, é esse passador aqui, essa é a catraca do Nexus, pra quem não conhece. Ela vem desse jeito. Ali é o cubo dela, pra quem tem curiosidade. E bora dar um rolê então, com ela na rua. Essa aí, então, é a Sense Easy dobrável que eu peguei, bike elétrica. E aí, então, é a Sense Easy dobrável que eu peguei, bike elétrica, 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 eu pe Tchau, tchau. 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 Tchau.